Fernando Garcia fala em Câmara de Vereadores em Marília também com o processo, um projeto, né? Que já ganhou o crivo do Legislativo. Pode tocar adiante a cidade de Marília, a concessão do Departamento de Água e Esgoto? Pode sim, Rodrigo. A Câmara Municipal aprovou ontem, né? Por três votos contra e dez a favor. O projeto que cria, na realidade, transforma o Departamento de Água e Esgoto de Marília em agência. E com isso, então, abrindo espaço para a privatização do serviço de água e esgoto aqui na cidade de Marília. A ideia da Prefeitura, a partir de agora, é criar a AMAI, a Agência Municipal de Água e Esgoto. E essa agência, então, fazer a concessão para o setor privado da captação e tratamento da água potável dos munícipes aqui na cidade de Marília e também a captação e o tratamento de esgoto. Lembrando que Marília acaba de concluir, faz pouco tempo, né? A construção de três novas estações de tratamento de esgoto aqui na cidade de Marília. Votaram contra esse processo de transformação do DAEM em agência, Rodrigo. Os vereadores Ivan Negão, Eduardo Nascimento e agente federal Fefim, os outros dez vereadores, eles foram a favor dessa medida. Agora, Rodrigo, durante a semana, né? A gente também trouxe a informação aqui, os funcionários do DAE promovendo, então, protesto contra esse processo de transformação de agência e privatização do Departamento de Água e Esgoto, reivindicando a permanência de direitos trabalhistas que foram conquistados durante muito tempo. Rodrigo, agora a Câmara diz que vai abrir, então, uma conversação com a sociedade, que vai abrir uma discussão para, justamente, dar prosseguimento a esse processo de concessão à iniciativa privada já nos próximos meses. Nos bastidores, a expectativa é que todo esse serviço esteja concedido até mesmo o final do ano.